Um homem é procurado pela polícia depois de agredir a namorada com uma mordida na orelha. A Larissa, de 20 anos, estava na casa de amigos com o namorado, o Marcos Júnior, de 21 anos. De repente, uma criança derrubou uma lata de tinta no chão. Um acidente, aconteceu, a lata de tinta caiu. Larissa pede para o namorado limpar porque o cheiro de tinta pode prejudicar o bebê dela de apenas um ano. Marcos fica nervoso porque a tinta sujou a camiseta dele. Os dois começam a discutir até que Marcos agride a namorada e depois foge. Algo muito pior poderia ter acontecido se a amiga de Larissa não tivesse tomado uma atitude ali na hora. Ela soltou o cachorro em cima de Marcos. Veja como tudo aconteceu. Vamos lá. Larissa passou por cirurgia, mas não foi possível reconstruir a parte da orelha arrancada na mordida. Ela tem 20 anos de idade. No hospital, gravou um vídeo falando da recuperação. E o tempo todo que isso aconteceu, a minha filha estalou no meu colo. Ela também contou sobre o ataque que sofreu do namorado, Marcos Júnior, de 21 anos. Ele me jogou na cama e começou a dar uma rua na minha cara. Aí eu falei que eu queria terminar e mordeu a minha orelha e arrancou. Larissa afirma que só não morreu porque a amiga tem um pitbull. Aí nisso o pitbull dela entrou e começou a morder ele. Aí foi nisso que eu consegui escapar e sair pra rua. Aí depois que ele conseguiu escapar, eu tinha pedido ajuda pros outros na rua. Aí ele foi atrás falando que não era pra ajudar, que ele era meu namorado, que ele ia me levar no hospital. Se não fosse o pitbull ter entrado no meio, ele teria matado eu e ela, certeza. O cachorro de estimação é o Logan. Tem dois anos. Um pitbull salvou a vida das duas. Da minha filha e da netinha. Da minha netinha. De um ano que estava no colo dela. Ele nem respeitou a netinha. A filha dela que estava no colo. Marcos Júnior começou a namorar a Larissa quando ela já estava grávida, há cerca de dois anos. O relacionamento sempre foi de altos e baixos. O casal veio até a casa de uma amiga da Larissa. A intenção era trazer a filha dela pra brincar com o filho dessa outra amiga. Todo mundo ficou na mesma casa. Enquanto as crianças brincavam na garagem, o casal ficou na sala. Foi aí que a amiga percebeu uma discussão, uma briga entre os dois. A Larissa reclamou que o Marcos Júnior começou a agredi-la, inclusive com um soco. O filho dela tinha derrubado a tinta na garagem. Aí nisso ele foi ajudar a minha amiga a limpar, eu também ajudei a limpar um pouquinho. Só que depois estava vendo muito cheiro forte pra minha filha e pra mim. Aí eu até falei pra ele que eu não ia ficar lá com esse cheiro forte que eu ia embora pra minha casa. Só que ele já estava meio alterado também. E falou que não era pra mim. Aí eu peguei e falei que eu ia. Aí depois ele começou a reclamar também comigo por causa da blusa dele nova que estava cheia de tinta, sabendo que a culpa não era minha. E reclamou também dos braços dele que não estava saindo tinta de jeito nenhum. A tinta ainda está espalhada no chão da garagem. Por causa de uma tinta que caiu na camisa dele. Uma tinta. A menina perdeu uma parte do corpo. Olha só, uma tinta caiu na camisa dele e respingou. Então quer dizer, a orelha dela não vale. É um lixo, vamos dizer. Por quê? Por causa de uma camiseta. O pai não estava aqui na hora da briga. Eu acho que ele foi um covarde. Ter feito tudo isso com a minha filha. Por isso eu falo. Só nesse momento, o que eu estou sentindo, eu como pai, espero que nenhum pai sente. Marcos Júnior fugiu depois do ataque. A família da vítima registrou o boletim de ocorrência nesta delegacia. Até agora, ele não foi localizado. E eu só quero que a justiça também seja feita. Esse cara é um covarde. Esse cara tem que parar atrás das grades. Porque se ele fez isso com a minha filha, ele pode fazer com qualquer pessoa. E eu vou falar para esta moça. Eu vou falar para esta moça. Ouça o teu pai. Ouça o teu pai. Porque daqui a pouco passa o tempo, cicatriza, ele liga, ele pede perdão, ele vai querer voltar. Uma pessoa me escreveu agora, só não me recordo o nome. Escreveu agora nas redes sociais e falou assim, Gotino, se namorando está fazendo isso, quando casar, então, pode esperar que venha o pior. Não espere. Se namorando, este homem foi capaz de fazer isso por causa de uma tinta que caiu no chão e ao invés dele ajudar, porque o cheiro estava forte e a bebezinha ia ser atingida, ele tomou essa atitude. Você imagina esse homem enfrentando os problemas da vida. Os problemas da vida são muito mais complicados e difíceis do que você limpar uma tinta que caiu no chão. Se esse homem não está preparado para isso, ele não está preparado para nada. Renato Lombardi, se não fosse a vizinha soltar... Olha aí, quem critica os pitbulls durmam com essa, porque eu sempre falo aqui, a culpa não... Quando o cachorro pitbull ataca na rua, a culpa não é do cachorro, a culpa é do dono. A culpa é do dono. Tem gente que deixa pitbull preso na coleira o dia inteiro. Pitbull não é cachorro para ficar preso em condição. Na hora de dar uma volta na rua, sim. Aí tem que ir na coleira. Tem gente que bate no cachorro. Tem gente que não alimenta o carro-chorro corretamente. Tem gente que não leva o cachorro para passear. Esse é um cachorro que se você correr, ele vai correr com você. Então, para ter um pitbull, você tem que saber o pitbull, como ele deve ser tratado. Então, antes de criticar o pitbull, a gente tem que entender. Eu fiz até uma reportagem uma vez sobre uma mistura de raças em laboratório, o pitbull. São algumas raças misturadas. Mas eu não estou aqui para falar do pitbull, mas se a moça soltou o cachorro, se o cachorro não parte para cima dele, o que ele podia ter feito ali, Lombardi? É, e o cachorro, né? O cachorro percebeu que tinha que atacar aquele que estava agredindo, né? Porque ele teve essa percepção. Agora, isso é um crime de lesões corporais graves. Você falou bem, porque daqui a pouco, esse sujeito aí que bate em mulher, que agride em mulher, é capaz de voltar lá, pede perdão, sabe? Aquela história, aquele papo furado que todo mundo tem. Por isso, gente, vocês que estão no primeiro tapa, caem fora, porque não tem que bater em ninguém, tem que amar a pessoa. Agora, bateu, caem fora. Porque se apanham uma vez, são uma vez, me diz o delegado, e é verdade. Apanhou uma vez, vai apanhar sempre. É isso. Olha aí, olha o pitbull aí. Eu falei aqui o seguinte, eu acho que quando acontece um negócio, a culpa é do dono, não é do cachorro. Mas é um cachorro que não serve para mim. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo. Acho que eu não tenho condições de criar o cachorro como ele precisa ser criado. É um cachorro que precisa... Eu tenho um cachorro lá em casa, bicho, que eu chego, ele está deitado, ele deita atrás da porta ainda, você quer abrir a porta, ele não sai. Aí você fala, o Kuk, sai daí! Aí ele olha assim, ele fala, não vou sair, a gente tem que entrar pela outra porta, bicho. Kuk, é o Kuk, é o Kuk.